E aí rolê de casal, estamos aqui para ver mais um filme A Convite do Omelete O nome do filme é Expresso do Amanhã Estamos aqui com figuras ilustres Quem que é esse cara que vocês nunca veem, mas vocês veem pelo desenho, parece, quem que é? Fala aí pra galera Eu sou o Peixe Aquário, estou vendo, sinto alguma coisa e indo no Peixe Aquário Carapoda, e você é o? Eu sou o produtor A Daphne que ganhou a promoção Relâmpago, ganhou o convite com o Lee Lee, Daphne, Lee, Vanessa, eu e Tiago O filme terminado, senhor Peixe Aquário, o que você achou do filme? Eu achei foda O que que achou? Eu não tinha assistido antes, achei do caralho Eu vi de novo, gostei de novo, eu esqueci de algumas coisas Muito bom Muito bom, aí é muito bom, é excelente? Excelente, eu acho foda, achei o filme muito foda Ah, sem palavras, sem palavras Sem palavras, é Você comentou que é negócio tipo asiático, não tinha que ser outra Não tinha que ser violência total Sim, a parte das pacadas, das machadadas Você fica tenso, dá vontade de você dar a machadada Não de tomar, de dar, né? Não, de dar A machadada O que eu gostei do filme é que ele te prende até o último minuto Apesar de ele ser um filme muito longo Ele te dá aquela emoção, a trilha sonora te prende muito no filme Então eu gostei da dinâmica dele, achei muito bom Contência com sangue, com a violência Fiquei Com a nervosa É, eu acho que o conjunto foi muito bom Saiu querendo matar alguém ou não? Ainda não Então tá bom Então você não é psicopata Voltamos do filme agora, estamos na nossa casa Estamos cansados, não vamos armar todo o circo pra gravar É porque aqui a gente tá produção Aqui a gente vai falar pra você o que a gente achou Nessa câmera aqui mesmo, né? Estamos aqui na nossa caminha, né? Um momento mais intimista Pra falar pra você, a Vanessa vai ler alguma coisa sobre o filme, né? O diretor, no que ele foi inspirado Pra que a gente comece a falar sobre o filme de fato Sobre a nossa crítica à resenha Prepare-se pra minha pronúncia incrível O diretor é o sul-coreano Bong Joon-ho Que fez O Hospedeiro e Mother Esse é o primeiro filme em inglês dele O elenco é o Chris Evans Hashtag Chris Evans, seu lindo Que mandou bem, mandou bem Song Kang-ho Quem imagina que seja um sul-coreano também A Tilda Swinton, que é foda Tá muito boa no papel também Jamie Bell, Octavia Spencer, Wayne Bremerner, Alison Peele, John Hurt e Ed Harry Ele foi distribuído pela Weston & Company E ele é baseado numa graphic novel Snowpiercer Piercer Piercer Ela foi lançada aqui no Brasil pela editora Aleph Como o Perfura Neve Ele é uma história pós-apocaríptica Onde, numa tentativa de parar o aquecimento global Os governos, né? Se jogaram uma substância pra resfriar Que na verdade Deu errado Então, o planeta inteiro tá congelado E existe só o trem Que é o Perfura Neve Que é um trem autossustentável, né? E existem classes nesse trem Então, a verdade é uma luta dessas classes Das classes mais baixas Tentando buscar um lugar, né? Nesse trem Bom, vamos então agora à resenha Eu achei o filme muito bom Me surpreendeu Porque eu fui vê-lo sem saber nada dele Nunca passei perto dessa graphic novel Do Perfura Neve Então, me surpreendeu Primeiro porque ele tem a pegada asiática De um diretor asiático É a ultra-violence, né? Você gosta de Tarantino Vai gostar também Tem aquela coisa do sangue jorrando E mais do que isso Ele não tem a violência gratuita É uma violência justificada Pela guerra de classes ali É um filme extremamente metafórico Politizado E mais Ele é muito visual O filme O diretor, ele brinca muito O diretor de fotografia De arte também É tudo muito bom É tudo muito pensado Um ponto negativo O CG Eu achei que Ele é muito convincente Em alguns momentos Eles gastaram muito no trem Porém, em outros momentos Assim, externos e tal Ele não é tão bom Não funciona Não sei quanto foi gasto Talvez isso justifique Tem um elenco de peso Talvez justifique também Mas, no geral É um filme que me deixou tenso E que eu gostei É, eu achei O filme é pesado Tem uma pegada social Muito forte Psicologicamente pesada A direção de arte É muito boa Ah, uma coisa legal Todo o trem Ele realmente foi criado Então, toda a parte Que é interna Os vagões Tudo foi feito mesmo Então, assim A cenografia O figurino E os cenários Assim, tudo É muito legal E o Chris Evans Ele ficou o filme inteiro Limpo Todo mundo está sujo Mas ele está limpo Acho que o contrato dele Não permitia ficar sujo A não ser nas últimas cenas Assim Mas ele fica sempre limpo Então, é com toda Essa guerra de classes Nessa Politizado Com essa violência E tudo mais Que a gente termina Nosso vídeo aqui Se você gostou E quem gostei Se inscreve no nosso canal Fala como a minha voz Está bonitinha Falou do baixo E compartilha Nas redes sociais Isso aí Compartilhe tudo Que você puder E comenta Se você viu Comenta Se você quer ver E obrigado Ao Peixe E ao seu amigo Que foram companhias Muito legais para nós A Daphne E seu amigo Também que ganharam A nossa promoção Relâmpago Então foi muito legal A gente quer ter mais contato Com nossos seguidores A gente vai fazer mais disso Quando pudermos Você fique ligado Que a gente quer Dar um rolê com você O rolê de casal É para todo mundo Casal ou não Também Beijos Tchau 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 Tchau